O meu amor O meu amor Vamos juntos pelejar Neste calço misturar Corroção de poesia Alumiou Essa avenida Brilha a união da ilha O meu amor Vamos juntos pelejar Neste calço misturar Corroção de poesia Alumiou Essa avenida Brilha a união da ilha Chegue Já chega e puxa o fole São doleiro Seguindo o canto duro Daú Vem verso de cordel Vem viajar Mistério do lendário Ceará Pra cura pra vencer Quebrancos No canso negro História de amor Gritando o sertão de alegria De vida Oh ilustre Oh ilustre Milestrel As mãos carejadas Nessa vida Culpa do ouro Alimentar A arte O tesouro popular Contei a aviola Que a festa começou A esperança Compartida Em oração Com as mãos Do céu Agradecer Quem sempre Amparou você Contei a aviola Que a festa Começou A esperança Compartida Em oração Com as mãos Do céu Agradecer Quem sempre Amparou você A gota A gota Que escorre do rosto Encontra o som seco Que vale contar Nascentes de uma natureza De cara a beleza Tão singular Nascentes de uma doce melodia Maravilhas do roçado ao alemão As marcas As marcas de um corpo Portadas de um corpo Gendradas na alma e no peito Pro mundo nasce o nordeste Brasileiro Ganhar a festa Oh meu amor Vamos juntos pelejar Neste calço misturar Com a voce A vitória Aluniou Nessa avenida Ilha União da Ilha Oh meu amor Vamos juntos pelejar Neste calço misturar Com a voce A vitória Aluniou Nessa avenida, brilha a união da liga Se a seguir, busque o fôlego em São Paulo Chegue o seu futuro, o Taú Emércio de Portel, vem viajar Mistério, fureza e serra Pra curar, pra vencer, quebramos No canso negro, história de amor Pindando o sertão de alegria Divina a flor Que luz de merestrel As bolsas alejadas da servida O barro, o ovo, alimentar A arte, o tesouro popular O que há que hora que a festa começou A esperança compartilha em oração Vamos pro céu, se agradecer Quem sempre amparou você Passeio de uma doce pela tira Maravilhas do goçado ao alento As maracas do lobo, rodadas do público Alô, barcarina! Alô, bar tearing Alô, bar realizing Filha, união da ilha Ó meu amor, vamos juntos, beijar Nesse canso misturar com a samba e poesia Amor e ovo, essa avenida Filha, união da ilha Ó meu amor, vamos juntos, beijar Nesse canso misturar com a samba e poesia Amor e ovo, essa avenida Filha, união da ilha Ó meu amor, vamos juntos, beijar Nesse canso misturar com a samba e poesia Amor e ovo, essa avenida Filha, união da ilha Aí sim, meu setinho Diz aí, Tunir Júnior Ima nesse batuque Valeu, Igor Sorriso Amor e ovo, essa avenida Ovo, essa avenida Filha A actors Anuncia Ovo, essa avenida Feliz Ovo, essa avenida Oliva Saturno Obrigado.